Nós estamos em um Ares de Mata, aqui em Pitangui, policiais militares 16º Batalhão estão rastreando um veículo roubado. Informes que o carro estaria aqui nessa área. A gente já vê uma viatura ali. A gente já vê uma viatura do 16º Batalhão. Após criminosos fazerem uma arrastão em um condomínio em Maracajau, teriam abandonado aqui o veículo nesta localidade. Encontrado agora pela PM, a gente chega para mostrar o trabalho da Polícia Militar. Os policiais militares do 16º Batalhão chegaram aqui a esse local depois de receberam informação via Copom de que o veículo roubado em Maracajau estaria aqui nessa região de Mata. Uma estrada localizada aqui, nesse momento, pela PM. O veículo está abandonado aqui, com exclusividade. No faro da notícia, a gente vai mostrando aqui o carro abandonado. Localizado pelos policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar aqui de Extremóis. Agora, os proprietários serão acionados, vai ser entregue o veículo. Área de Mata, difícil acesso. Estamos em Pitangui, Extremóis. Veículo localizado pela 2ª Companhia de Extremóis. Os militares aí agora fizeram contato com o proprietário, será entregue. Isso é o trabalho da PM, no combate à criminalidade. Os criminosos conseguiram escapar dessa vez, mas é questão de tempo para a polícia chegar a esses assaltantes.